Segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, já foram mortos quase 27 mil palestinianos no território, entre eles 11.500 crianças e 7.300 mulheres. Os feridos são cerca de 66 mil. A Organização Mundial da Saúde tem tido muitas dificuldades para entrar nos hospitais do sul de Gaza. Durante uma missão de U.N. no domingo, a WHO entregou suprimentos médicos para o Nasser Médico Complexo. Outras missões de entrega de combustível e comida foram denunciadas. Ontem, fizemos outra tentativa de levar comida para o Nasser, mas, por causa de descanso de cerca de 500 metros do ponto de vista, a comida foi levada de truques por pessoas que também estão desesperadas para comida. De acordo com dados da ONU, pelo menos 360 palestinianos foram mortos em abrigos. Nos últimos dias, a UNRWA teve que mover suas operações fora da cidade de Han Yunus, fora da parte do norte da cidade. Nós perdemos clínica de saúde, maiores hospitais, facilidades que apoiam as pessoas de Han Yunus. O primeiro-ministro israelita afirma que a agência de apoio à Palestina deve ser fechada. Netanyahu acusa funcionários da agência de terem sido cúmplices do Hamas na preparação do ataque de 7 de outubro. Entretanto, milhares de refugiados palestinianos estão a viver em tendas em Rafah, na fronteira com o Egito. São mais de 43 mil, vêm da cidade de Han Yunus, massacrada por semanas de bombardimentos complexos e duros combatos. Obrigado! E aí Obrigado.